Gente, tá todo mundo lá, cara, né? É, Emily. Olá, Emily, tá bom? A chamada, gente. Vocês estão me ouvindo? Cala a boca! É o seguinte, presta atenção. Liguei com vocês. Emily, tá só sua boca e seu peito, meu amor. Angulo, rosto. Isso aqui, isso, pronto. Eu sei como é que tem a rosto. Presta atenção. Olha, liguei pra vocês. Depois avisa o Bubu aí. E eu já estou morando em São Paulo, como vocês sabem. E me deu muita saudade de vocês. Acredita em si que... Eu tinha acabado de acordar, eram nove da manhã, mais ou menos, quando o Carlinhos disse que queria fazer uma ligação comigo. Eu disse, meu Deus, será que ele vai dar um carão em mim porque eu saí com o Lucas escondido, que ele não sabe? Então, daí, foi aquele nervoso, aquele nervoso. Quando alguém diz, eu preciso falar com você, as pernas já treme, né? Eu imaginei logo, tomara que ele não lembre do dinheiro que eu pedi emprestado. Tudo muito rico, tudo muito próspero, mas estou sentindo pausa dos meus amigos aqui. E aí, foi que eu pensei. em trazer vocês pra cá pra passar uma temporada junto comigo aqui em São Paulo vivendo do bom e do melhor. Eu quero! Isso! Vamos deixar ela nadando aí, se divertindo uma bota dela. Bora! Vamos conhecer a academia. Tem dois... A gente já sabe como é a academia, sabe o que tem na academia. Mas o Rico quer mostrar que tem uma academia em casa. Porque não é qualquer pessoa que tem uma academia em casa. Não é uma área que você entende não, Gilzona. Eu não tô com academia. É o seguinte, presta atenção. Tem dois caminhos pra academia. Vocês querem mais fácil ou querem passar pela trilha. Eu tenho medo. 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 Devagarzinho pra chegar na academia. Vai por mim. Vai por mim. Eu tô de bota. Eu tô de bota. Calma. Tô de bota, gente. Não vai dar. Não vai dar. E é uma aventura ir na academia dele. É quase descer de rapel. Devagar, você tá de bota. Ica a trilha. Tem que tirar o saco. Devagarzinho. 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 Meu Deus! Ai, 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 meu Deus! Só que a Gilzona não desceu de rapel. Ela desceu de tobogã. Minha, quando desceu... Sai escuregando, derrubando todo mundo. Tem que ser um balista, Gilzona. Tem que ser um balista, Gilzona. Tem que ser um balista, Gilzona. Tem que ser um balista. Tem que ser um balista. Ai, meu Deus! Eu parei. Vamos, devagarzinho. Tem que ter uma... Cuidado. Cuidado, Aê. Tô dizendo, Carol. Toda vez que falam em academia, acontece um acidente com a Gilzona. Parro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Devagarzinho. Ai, meu Deus! Vai fazer a esteira. Amigo, meu não caiu. É, Ed. Vamos, Ed. É, Ed. Ai, gente. É fez... É federação da R&B. É, Ed. Olha que... Ai, Ed. Ai, Amin. Eu não vou ler, porque eu tenho correio. A gente, sei lá como eu falava, não é lugar mais nenhum de vocês. Vamos botar um recado para vocês. Vem, tem uma mensagem. O microfone ainda está indo no freio. Está na minha casa, não existe. Muito bonito isso. Eu duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Minha casa é nova, só tem um mês. Eu fiquei cinco dias aqui, pensei em trazer meus amigos. Não dá para vocês trazem aqui. Oi, eu preparei o meu psicológico para isso. Eu já falei para as minhas amigas, para o meu grupo. O que eu estava indo fazer, aonde eu ia ficar. E do nada ele fala que a gente não vai ficar lá. Gente, meu mundo caiu. Coloquem as vendas uns nos outros, eu vou me trocar. E eu vou levar vocês para a nova moradia de vocês em São Paulo. Meninos chegaram aqui, comeram tudo o que tinha. Dez pessoas, olha a bagunça que deixaram. Se dentro da limousine foi um caos, na mansão foi um caos e meio. Vocês já vêm para aqui bagunçar. Tanto que fomos expulsos, né? Ai, foda-se, bora. Um minuto. Vai, 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 vai. Ei, coloca aqui. E a gente vai ficar assim, cego, olha a pé. Ó, carinha! Pô, vai ter que... Vai, vai, vai. Ai! Ajeita, desculpa. É? Podem tirar as vendas. Isso! Olha onde vocês estão! Virem! Ó, dá uma olhada!